Vamos dançar aí, pô! Não há venida, a família se apresenta E ela só... Canta aí! Diferente na presença Ela dançando, invadiu meu tempo e esqueceu E a paz se arrasta A paz se arrasta E aí! Flávia, chão! Ela volta, caiu meu tempo Sem saber o que esperar E ela espera a força dela E não tem o que fazer Pega a alma e na bebê Só não tem o que fazer E não tem o que fazer Pega a alma e na bebê 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 Por ter que Se não for Viu? 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 Ela tá dançando infantil do meu vento escasso E a tarde nasceu A bunda é grande que eu vou lá Eu não vou cantar o fim sem saber o que esperar Eu não vou esperar o que esperar Eu não tenho o que fazer Viva o lado da minha vida Eu não vou esperar o que esperar Eu não tenho o que fazer Viva o lado da minha vida Eu não vou esperar o que esperar Eu não preciso Eu não posso terminar o que esperar É isso aí É isso aí A CIDADE NO BRASIL Valeu! Oh, oh, oh! Não deu tempo de fazer um charminho, sei lá, como é que é que é? Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! É sério, o disco acabou, a gente vai tocar uma música velha então.